Seis horas e trinta e quatro minutos pra você não perder a hora na manhã dessa sexta-feira. Preste atenção a este caso que nós vamos mostrar agora. Uma briga por conta de um galão de água. Só uma pausa aí. Eu não sei se vocês viram aquelas imagens do centro de Aracaju. Viralizou aí nas redes sociais na última quarta-feira. Uma briga de motoboy, o cara com o cacete, picando o cacete na cabeça do outro. Aquela briga ali foi por causa de uma batida de moto. Ou seja, as pessoas estão perdendo a sensibilidade e o valor humano. E aí pausa naquele assunto e eu volto pra esse. Uma briga por causa de um galão de água. De um galão de água. Acabou em morte na zona rural da cidade de São Cristóvão. A defesa do suspeito do crime alega legítima defesa. Os detalhes você vai acompanhar agora. A morte em função de um galão de água. Na tela do Balanço Geral, na reportagem de Marcos Couto. O homem suspeito de provocar a morte de Bruno Andrade dos Santos, de trinta anos, no último final de semana no município de São Cristóvão. Foi na avenida Lourival Batista, na colônia conhecida como Os Pintos. Na discussão, a vítima estava com uma faca e o Pedro com um pedaço de pau. A vítima, o Bruno, foi atingido na cabeça. Um ferimento grave o trouxe para o Hospital de Urgência de Sergipe, em Aracaju. Mas, infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. A polícia entrou em um trabalho investigativo, chegou à autoria do possível crime e convidou o Pedro para comparecer ao Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Acompanhado do seu advogado, ele prestou depoimentos e conversou com a nossa equipe de reportagem, trazendo detalhes do que havia dito a polícia. Acompanhe. Ele chegou em minha casa, falando à minha mãe que eu tinha mandado ele pegar uma água, sem eu ter mandado, sem eu ter pedido, autorizado ele fazer isso. Aí minha mãe entregou os ossos a ele, ele voltou, aí cobrou a minha mãe e disse, é, já que você acertou com ele, cobra a ele. Aí minha mãe já pagou a ele, ele ficou, não, tia, me pague, me pague, minha mãe pagou a ele, ele foi embora. Aí quando eu cheguei no cabeleireiro, minha mãe encontrou a situação, aí ele ia passando em minha porta, em seis horas. Aí disse, o primo, aconteceu isso, isso, rapaz, o que é isso? Aí ele, que nada, primo, dessa mesmo. Aí eu disse, sim, primo, então sai fora da minha porta, sai fora da minha porta, primo, ele disse, nada, eu moro aqui também, a quebrada é minha. Aí ele puxou a faca, na hora que eu puxou a faca, eu procurava para me defender, achei um prazo de pau, e foi aí que eu usei esse pau para me defender, no intuito de bater nos braços dele, para derrubar a faca. Só que aí ele botou a mão no rosto e se abaixou, aí foi aí que o pau bateu na cabeça dele. Aí ele acabou caindo, aí o intuito do pessoal ajudar, acabou levantando ele, e levou ele para casa, sem socorro, sem nada. O meu cliente foi intimado pelo departamento de homicídios aqui da capital sergipana, para que pudesse prestar esclarecimentos hoje, junto com a sua mãe. E assim foi feito. A defesa foi acionada, prestamos todos os esclarecimentos lá para a autoridade policial, autoridade policial muito cordial, dialogamos com troca de informações precisas sobre o acontecido, e meu cliente em momento algum, cabe registrar, em momento algum teve a intenção de tirar a vida do Bruno. Se assim fosse, não teria desferido apenas uma paulada. Eu digo apenas porque foi uma situação realmente de legítima defesa, e esse é o cunho, esse é onde vai campear a nossa linha de defesa e o nosso raciocínio. Doutor Bruno, muito obrigado pelas informações. Direto aqui do Hospital de Urgência de Sergipe, com a imagem de Miro Ribeiro, apoio de Tênis Trindade, o nosso TT, repórter Marcos Couto. Perceba, um galão de água, um mandou pegar o galão, o outro disse que não mandou pegar o galão, e aí, em função dessa história do galão de água, uma pessoa morta.